Macau vai receber depois da manhã, na quarta-feira, a primeira fase da produção do primeiro filme interativo, uma experiência aberta à comunidade. Comigo em estúdio estão a produtora, Maria Paula Monteiro, e o autor do filme, Bruno Mendes da Silva, vice-coordenador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve. Boa noite aos dois. Maria Paula Monteiro, como surgiu esta ideia do filme interativo? Foi uma ideia que chegou a mim como produção, e eu percebi desde logo que tinha um potencial enorme para ser desenvolvida, era preciso é dar-lhe músculo, e aí alarguei a iniciativa para uma série de outras parcerias, porque ela já vinha com uma parceria de Portugal, a Universidade do Algarve e o Centro de Investigação em Arte e Conhecimento, de onde aparece o Bruno. E, como dizia eu, havia todas as possibilidades de, de facto, fazer uma iniciativa mais robusta, e de forma que alarguei a parceria à Universidade de São José, e também ao festival Sound and Image Challenge International Festival. Festival. Exatamente por isso, a iniciativa inclui uma masterclass, que vai ter lugar agora esta próxima quarta-feira. Nós estamos no ativo já a produzir este primeiro filme interativo, e, obviamente, a ideia é canalizar esta experiência, em três versões, depois o Bruno vai explicar, neste festival internacional. E devo dizer, devo dizer e repetir, que é uma iniciativa que junta e que tende a juntar, era esse o nosso ensejo, produtores, produtores artísticos e, obviamente, o conhecimento científico. E não faria, não fará mal, aliás, só bem, ele dizer que, de facto, sem os apoios ou com os apoios do Instituto Cultural à cabeça, mas, depois, toda uma gama de apoios, alguns já os mencionei aqui, a Universidade de São José, e, obviamente, produtoras com géneros de Macau, e, tenho que dizer que a Fundação Oriente também está aqui na corrida, ou na parceria deste projeto. Mexe com a produção do território, no sentido em que vamos buscar uma série de ativos, tanto talentos como produtores, e, na verdade, uma indústria que está em desenvolvimento, em franco desenvolvimento em Macau, mas que, pela primeira vez, vai enfrentar, é um desafio, não é, que colocamos ao território, deste filme interativo. Bruno Silva, qual é a história deste filme, do que vamos ver agora algumas imagens, o nosso realizador vai colocar no ar essas imagens, que história é do filme? O nome do filme e a história? O nome do filme, Cadáver Hexky, remete para um jogo surrealista, que é um jogo coletivo, é uma criação coletiva, nesse sentido. E, para isso, eu convoquei três guionistas diferentes, dei-lhes uma cena inicial, básica, três personagens encontram-se numa sala. Como é que eles foram lá parar e porquê que eles estão, fica ao critério de cada um dos guionistas. Portanto, o que eles têm que fazer é um analecto, ou seja, um flashback, até o momento em que se encontram os três nessa sala. Mas o mais interessante, aliás, a ideia de ser interativo tem a ver com a participação ativa do espectador. Mas como é que vai ser essa participação? Nós vamos fazer três versões diferentes. Uma linear, onde o espectador tem essa participação passiva. Uma versão interativa para ser apresentada online, que pode ser vista por qualquer pessoa, onde o espectador pode interferir, intervir diretamente na narrativa, com escolhas efetivas. É só através da narrativa a tal intervenção? Sim, isto é o quarto filme que vai fazer. E procuramos sempre tentar um tipo de interatividade diferente ao longo dos trabalhos. Vamos fazer. Neste caso, a interatividade é efetuada de uma maneira que vai ter uma função disruptiva na narrativa. Isto também tem a ver com a tal ideia de jogo surrealista. Mas o mais importante aqui é frisar que o que nós procuramos em última instância é as hipóteses de evolução da própria linguagem audiovisual. Por isso tentamos fazer sempre um tipo de interatividade diferente. E não há perigo do público a alterar a história? Essa é a intenção. É o público a alterar a história. É isso que nós queremos mesmo. Nós já fizemos diferentes experiências. A gente com o público tornava-se a personagem principal. Mas se puderá adulterar por completo a história? Não há esse risco? Não, não há esse risco porque, vamos lá ver, estamos aqui a falar de um filme. Um filme tem uma produção que já está feita a priori. Portanto, todas as sequências já estão pensadas a priori. E por isso o que o público vai fazer neste caso é jogar com essas sequências de uma maneira aleatória tornando-o co-autor da própria obra. E o que nós vamos fazer, a terceira versão que ainda não falei, é uma versão de instalação interativa em que o público vai, através de sensores, interferir na narrativa através de movimentos do corpo. E isso que é interessante é que em Macau, portanto, e no Teatro de Dom Pedro V, onde o festival vai ter lugar, nós vamos montar uma tenda justamente para essa tal experiência interativa. Ou seja, a pessoa vai normalmente ver o filme, porque nós também temos o filme em tela, não é? É convencional. Mas antes vai passar por essa experiência interativa, entra dentro da tenda e depois há um conjunto de sensores, não é? Que faz com que eles... É que possibilite essa interação entre o espectador e a narrativa. A sua interatividade está aberta a todas as pessoas. Sim, 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 sim. Só queria realçar o facto de, nesta ideia de filme interativo, se não houver atuação do público, participação ativa do público, o filme não acontece, pelo menos não acontece enquanto filme interativo. O filme vai ser exibido, mais tarde. O filme vai ser exibido, começa aqui, não é? Porque é nosso ensejo que assim seja, não é? Começa aqui em Macau, portanto, em dezembro, que é a altura em que este festival tem lugar. Mas, obviamente, estará em plataformas online. Exatamente. É interessante, o Bruno ainda não o mencionou, mas é interessante porque a interação do espectador com o filme dá-se através de gadgets, não é? É o telemóvel, é o tablet, não é? Há sempre interfaces. Há sempre a narrativa. Exatamente. Uma última questão, Bruno. Já fizeram esta experiência em Portugal e noutras parágrafas? Já fizemos, aliás, o primeiro filme que fizemos foi convidado para participar no FAIL, o Festival Internacional da Arte Electrónica, em São Paulo, que é o festival, provavelmente, o festival mais importante dentro desta área de arte digital e de artefatos digitais. Obrigado pela vossa presença aqui no Telejornal. Obrigada. Obrigada.